Fala pessoal, aqui fala o Gabriel Charu mais uma vez e vamos para mais uma nova aula desse novo módulo de V-Ray para SketchUp da A Arquiteta. Bom, até agora nós estudamos sobre iluminação, iluminação de modo geral, como definir os parâmetros de iluminação, iluminação natural e por último a gente viu iluminação artificial. Bom, antes de partir para o próximo tópico, vamos fazer uma breve revisão dessa nossa última aula que foi sobre as V-Ray lights, sobre iluminação artificial. Só lembrando aqui o que a gente viu, a gente viu sobre os tipos de V-Ray lights, os tipos de V-Ray lights que existem e os que a gente vai usar na nossa cena, nesse caso, o Affect Diffuse, que é quando a luz, a V-Ray light, ela vai afetar o canal de Fuse, ou seja, a textura que a gente colocar no nosso material, o Affect Specular, que é a opção que a gente marca ou desmarca ou desabilita, que quando estiver marcado quer dizer que a V-Ray light vai afetar o Specular do nosso material, ou seja, o acúmulo de reflexo de luz no nosso material, o Affect Reflections, que quando estiver marcado quer dizer que o reflexo da nossa V-Ray light vai aparecer nos materiais que forem refletir, como espelho, metais, etc. O Double-Sided, que no caso, por exemplo, da Retangle Light, quer dizer que ela vai iluminar dos dois lados, tanto de cima quanto de baixo, se estiver habilitado a opção Double-Sided. O Invisible, que quer dizer que se estiver marcado, por mais que a nossa V-Ray light esteja iluminando o nosso ambiente, a gente não vai conseguir enxergar a nossa V-Ray light em si. O Soft Shadows, que é uma configuração específica de algumas V-Ray lights, que é para suavizar as sombras que a gente tem. E por último aqui, o Shadows Bias, que vai determinar a distância entre as sombras e a origem da sombra no objeto. Bom, vamos lá para a nossa cena então. Voltando aqui. Esse foi o último render que a gente fez. Então vocês podem ver que a gente tem a iluminação natural, a iluminação do sol entrando aqui através da janela, e ao mesmo tempo a gente tem as V-Ray lights demarcando aqui na parede. Tanto aqui no segundo andar, aqui na parte de cima, quanto aqui nesse outro ambiente, a gente tem as V-Ray lights também demarcadas. Bom, além das V-Ray lights, a gente tem aqui no interior do gesso, uma iluminação marcada com a retângulo light, e também aqui abaixo do armário da nossa cozinha, uma iluminação com retângulo light. Então vamos lá lembrar como que foi essa... essa... a setagem dessa iluminação. Bom, indo primeiro lá nas I-S lights... ir lá nas I-S lights... Bom, como eu estava falando, a gente usou aqui nas spots no teto, a gente usou as I-S lights. Para quem não lembra, é essa última opção aqui, ó... I-S lights... Para pegar ela, é só clicar em cima e clicar onde você quer colocar, depois pode escalar ela à vontade, que não vai alterar na intensidade da nossa iluminação. Vamos lá então. As configurações da nossa I-S lights... Primeiro, para quem não lembra aqui, ó... I-S lights são esses tipos de luzes aqui, que superficialmente falando, elas demarcam... uma iluminação que demarcam a superfície que ela está iluminando. Elas fazem um certo desenho na superfície que está sendo iluminada por elas. E esse aqui, ó... São 30 arquivos que a gente tem de I-S lights, para a gente escolher. Vocês podem ver que cada uma delas tem um comportamento diferente. A 9, por exemplo, ela é um pouco mais estourada e a iluminação dela é... Ela ilumina mais fortemente, é mais característica, é mais caracterizada. É bem próximo ao ponto de luz que ela está saindo. E já algumas outras, como essa 21 aqui, ó... Que ao mesmo tempo que elas iluminam até o chão... Elas iluminam desde o ponto de luz até o chão... Elas iluminam também para cima. Não só iluminam para baixo, como também para cima. A que a gente usou nesse caso aqui foi a VIX. Vocês podem ver que ilumina até o chão e também ilumina para cima. Esse arquivo aqui vai ser disponibilizado para vocês... Para os alunos desse novo módulo... A gente vai disponibilizar para vocês esses arquivos aqui. Vamos lá então. Para editar a V-Ray Light... É só a gente ir lembrando que o ideal é a gente... Assim que a gente criar a V-Ray Light... A gente transformar em componente... Para que toda vez que eu for editar... Eu não precise ficar editando uma por uma. Se eu tenho vários pontos de luz... Eu não preciso editar, por exemplo, 20 pontos de luz separadamente. Eu posso editar só um deles... Que edito todos os outros automaticamente. Vamos lá então. Para editar a nossa I-Slide... Ou qualquer outra V-Ray Light... Basta clicar com o botão direito do mouse... Sobre a V-Ray Light... Vim lá na opção... A última opção... V-Ray for SketchUp... E vim lá em Edit Light... Clicando aí... Vamos voltar lá nos parâmetros da nossa I-Slide. Aqui primeiro... Primeiro parâmetro... No Intensity... Seria a Intensidade... A gente tem o Filter Color... O Filter Color vai determinar a iluminação... A coloração da iluminação que a gente vai ter... Na I-Slide... Então você pode escolher qualquer uma dessas aqui... Vermelho... Amarelo... Laranja... Azul... Vai depender da iluminação que você quiser... Você vai escolher a cor... Só dar um OK... E a I-Slide vai ter a cor que você escolher... O segundo aqui é o Power... Ele vai definir a intensidade da iluminação da I-Slide... A nossa foi configurada com 50 mil... Vocês viram ali... A I-Slide... É sempre bom configurar ela a partir de números bem altos... 50 mil... 500 mil... Até 1 milhão... Que a característica dela é precisar de números elevados... Para começar a aparecer bem... Beleza... Agora aqueles arquivos de I-Slide que eu falei para vocês... Como é que a gente usa? Lá no arquivo... Lá em Options... Vocês vão ver aqui... File... Que significa arquivo... É aqui que a gente vai escolher... As opções... De I-Slide... De I-Slide que a gente quer... Só clicar aqui... Nessas reticências... Vai aparecer lá... O arquivo... Vocês vão mostrar para ele onde está... No meu caso aqui... Eu vou lá em Biblioteca SketchUp... Só procurar... I-Slights... E eu tenho aqui... Os 30 arquivos para escolher... No nosso caso foi usado a 20... Só que duas... Clicar duas vezes aí... Ou clicar uma vez e dar um Enter... E pronto... Já carregou aqui... É... Lembrando o primeiro parâmetro... Afect Diffuse... É... Se ele estiver habilitado... Quer dizer que a minha I-Slide... Ela vai interferir... Ela vai afetar... É... O canal de fios da minha textura... Ou seja... Vai afetar a textura do material em si... O Afect Specular... Se ele estiver marcado... Quer dizer que... Vai afetar o Specular... Da nossa iluminação... Como vocês já viram lá no curso de V-Ray... É... E SketchUp... Da arquiteta... Nos módulos anteriores... Seria aquele acúmulo de reflexo de luz... É... Nas curvas... Nas bordas... Nos materiais... Beleza... Aqui ó... Depois tem as Shadows... Se estiver habilitada... Se não estiver habilitada... Simplesmente... Isso aí... E as Light... Não vai gerar sombras... Aqui depois... Tem as Soft Shadows... O que é a Soft Shadows? Quando você habilitar... Soft Shadows... Quer dizer que você vai deixar as sombras da sua... E as Lights... Mais suaves... Então é bem bacana... Marcar essa opção aqui... Deixar um sombreamento mais suave... Assim como a gente fez na nossa imagem... E por último... É... A Shadows Bias... É um valor que a gente não costuma mexer muito... Mas para saber o que significa... Seria... É... A distância que a nossa sombra vai ficar... Entre... O final dela... E a origem... Do objeto... É... É... No qual ela está... É... Tendo o sombreamento... No qual ela está se fazendo... Na verdade... E por último... Seria o Shadows... É... Subdivisions... Que seria... Para controlar a qualidade... Da nossa sombra... Sempre que vocês verem... Subdivisions aqui... Vai ser relacionado a isso... Vai ser a qualidade... É... Do material em questão... Aqui no caso... As Shadows... Quando tiver lá no material... Reflex... Vocês vão ver... Subdivisions também... Isso vai estar sempre relacionado a qualidade... Beleza... Só dar um OK aqui... Já vimos aí as lives... Agora vamos ver lá... As retângulos lights... Que a gente... Retângulos lights... Que a gente usou... No gesso... E abaixo do armário... Eu vou aqui... Aqui eu coloquei... Vocês podem ver... Esse retângulo branco... Selecionado... Uma retângulos lights... Transformado em componentes... É só clicar duas vezes... Ou vir em edit componentes... Mesma coisa... É só clicar lá em... É... Com o botão direito do mouse... Sobre a nossa V-Ray light... E lá em V-Ray for SketchUp... E edit light... Aqui ela funciona mais ou menos... É um padrão... É... Funciona mais ou menos como padrão... Para todas as V-Ray lights... Primeiro a gente tem a cor... Aqui... Use Textures... Se a gente quiser usar uma textura... Na nossa luz... E aqui as opções... Da nossa V-Ray light... Primeiro... Double-sided... Que é... Como foi falado na última aula... Quer dizer que ela vai iluminar... Tanto de cima... Quanto de baixo... Aí no nosso caso aqui... É mais interessante... Iluminar só para baixo... Mas se for interessante... Iluminar dos dois lados... É só marcar... Invisible... Quer dizer que se eu marcar... Invisible... Quer dizer que ela vai iluminar... Mas não vai aparecer... Quando eu direcionar... Meu olhar para ela... Ela não vai aparecer... Apesar dela iluminar o ambiente... O Node-K... Quer dizer o que? Se eu habilitar o Node-K... Quer dizer que... A minha iluminação... Ela não vai perder força... Independente da distância... Então pode ter 10 km para baixo aqui... Que ela vai iluminar... Com a mesma intensidade... Não é o ideal... Não é o que a gente quer... Depois a gente tem aqui... Affect Diffuse... E Affect Specular... Como a gente viu nas V-Ray lights... Mesmo funcionamento... E por último... O Affect Reflections... Que é uma... É... É uma característica aqui... Da... Da nossa... Retangle Light... Se eu desmarcar... Affect Reflections... Quer dizer o que? Se eu tiver... Por exemplo... Um espelho aqui à frente... Por mais que apareça aqui... A nossa V-Ray light... Se eu tiver... Com essa opção aqui... Affect Reflections... Marcada... Mesmo que ela esteja... Mesmo que ela esteja... Invisível... Com o Invisible marcado... Se tiver aparecendo... O Affect Reflections... O Afetar Reflections... Ela vai aparecendo... Reflections... Então não é isso que a gente quer no momento... A gente vai desabilitar aqui... O Affect Reflections... Para não aparecer no nosso Reflections... Shadows... Mesma coisa que as Lights... Shadows Bias... Mesma coisa que as Lights também... Bom... Feita essa revisão... Na próxima aula... A gente já começa... Com as configurações... De materiais... Das nossas cenas... Valeu pessoal... Abraço...